A Giovanna vai dar comida para a galinha, isso aí é para não pegar com a mão, para não melar a mão e aí a galinha pegar a sua mão, pode ir. Aí a Giovanna vai lá, vamos ver que vai dar certo. Agora, espera aí, deixa eu jogar um pouquinho antes para ela deixar você entrar. A galinha galizé é branca, ela gosta de pegar na mão. Põe a galinha branca aqui, talvez ela coma aqui. Ó, a choca está picando o buzino agora. Aí, põe a choca aí, a branca. Aí, aí. Eu chamo ela de Pugitiva. Pugitiva? Ela só foge daqui, aí eu só tenho que pegar, eu vou do lado de você. Ah, é? Beleza. Conseguiu o quê? Pegar a galinha. Branquinha? Beleza. Não é, põe aí para você ver. Põe ela aí, ela sem riscar, ela vai. Não, eu abro ela aí, ela deita no negócio e não sai mais. É, eu sei como é. É temporário. Então vai, põe aí. Tem algum gesso? Algum gesso? Não. Põe ela sem gesso. Agora eu tenho um gesso. Põe ela sem gesso para ver. Faz um risco no chão aí mesmo, ó. Com o quê? Com esse negócio, com um pauzinho. Olha um pauzinho atrás de você. Ela pensa que tem que fazer um risco. Ei, meu pai não é comida. Tem outra galizé, ó. Ali tem o gado também, ó. Tem uma água para ele. Ela pescou um risco, ó. Beleza. Para a galinha ficar parada. É nesse, nesse vídeo aqui que ela mostrou. Tá bom? Ela está calada para ajudar o Hospital do Amor de Barretos. Quem quiser inscrever no canal, a gente agradece. Tchau.